Olá amigos! Próximos 16 dias, nós temos o mapa aqui das chuvas no Brasil, no Nordeste. Vamos passar especialmente o Nordeste até amanhã. Hoje é dia 14, segunda-feira. Amanhã, até amanhã 15 de outubro, nós temos chuvas pelo Oeste Baiano, Centro da Bahia, Centro do Maranhão, Centro do Piauí, Sudeste do Piauí, Litoral Leste. E as chuvas maiores estão concentradas na região de Salvador, Litoral Central e parte do Litoral Sul da Bahia, entrando para a Chapada Diamantina, próximo ali a Salvador, de hoje para amanhã. Até a quarta-feira, melhora bem as chuvas no Oeste Baiano. Veja, já em tonho amarelo, todo o Oeste Baiano, Extremo Sul do Piauí, Centro do Piauí também, próxima a Teresina, Extremo Sul do Maranhão, Sudeste do Maranhão. Continua as chuvas pelo centro da Bahia, Litoral Leste e Litoral de Pernambuco melhorando bem. Vamos ver até a quinta-feira, dia 17. A previsão é muito boa para todo o sul da Bahia, Oeste Baiano, Centro da Bahia e até parte do Norte Baiano. Isso até quinta-feira acumulado. Acumulado de hoje, segunda até quinta-feira. O Oeste Baiano, desculpa, o Leste Baiano também, com chuvas até o extremo sul da Bahia. Menos chuvas no Nordeste Baiano, pouca chuva. Chuvas no centro-sul do Maranhão, centro-sul do Piauí. Até o dia 17, quinta-feira. Vamos prosseguindo. Vejam que até o dia 18, melhora bem no sul, centro-sul do Maranhão, centro-sul do Piauí. Muito, olha só, no centro-sul da Bahia. Chapadeira mantinha muita chuva. O Oeste Baiano, especialmente na parte sul, todo o Oeste Baiano chovendo, centro da Bahia, sul da Bahia, menos o Nordeste Baiano. Alguma coisa no norte da Bahia. E aí nós já temos até o dia 19, a previsão indica uma chuva razoável no sertão pernambucano de oeste ao sul do Ceará. Também chuva no sul do Ceará, alguma coisa de Itaporanga, ali no sertão paraibano, parte ao sul, centro e sul do Piauí. E também no norte do Piauí já começa alguma chuva, até o dia 19. Vai evoluindo. Olha aí. Nós temos até o dia 23. Até o dia 23, muita chuva. É a previsão no sul do Oeste Baiano e todo o Oeste Baiano, mas especialmente na parte sul, sul da Bahia, extremo sul, centro, parte do norte, mais para o oeste. Infelizmente o Nordeste Baiano ainda seco. Permanece a chuva no centro e sul do Piauí, centro-sul do Maranhão. Vamos prosseguindo e vamos levar até o dia 30 de outubro, terminando o mês de outubro com chuvas em quase todo o Nordeste. Infelizmente, por esta previsão, cada previsão tem um modelo diferente. Este modelo diz que não choverá no sertão central do Rio Grande do Norte, sertão do Oeste Potiguar, o sertão leste do Ceará, na região do Jaguaribe, por ali. Já no norte do Ceará chove, olha, Fortaleza, Aracati, toda aquela região. Também não deve chover no noroeste do Ceará, extremo norte do Piauí, litoral, Parnaíba, e litoral norte do Maranhão. Essas regiões, norte do Maranhão, norte do Piauí, noroeste do Ceará, centro-leste do Ceará também, sertões do Rio Grande do Norte e parte do sertão de Alagoas, infelizmente, não tem chuva. Outros modelos já dão alguma chuva, cada modelo é diferente, a gente tem que entender. E nesses próximos 16 dias, então, a previsão é muito boa para o oeste baiano, especialmente na parte sul. Se essa previsão se confirme, o oeste baiano na parte sul terá as maiores chuvas, maior acumulado do Nordeste. O sul também da Bahia, muito bom, centro-sul, olha só. No extremo sul chove bem, centro da Bahia, parte do norte da Bahia, pouca coisa no Nordeste baiano, e chuvas no sul do Maranhão e Piauí, as melhores chuvas. E muita chuva onde? Minas Gerais, Goiás, sudeste do Mato Grosso, Mato Grosso chove bem, São Paulo também, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Por enquanto é isso, nós estamos sempre enviando vídeos ao longo do dia, pedindo a Deus que chova muito no Nordeste, que venha matar a sede dos animais, das plantas, e até de alguma pessoa que esteja em muita dificuldade. Um forte abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos.